Música O convite do TCE, eu sou o José Roberto, eu sou o Paulo, apresentando e apresentando aqui a mediação, apresentando exatamente os estudantes do turismo. E a convivência, né, poder partilhar a mesa aqui com o professor André, nosso ex-aluno, graduado em turismo, e hoje aí à frente do escritório de turismo, né, o professor Rafael e o professor Marcelo. E a presença de vocês, que tem tempo que eu não bato um papo, assim, seria formal, né, dada a condição, mas eu sempre procuro, eu tento essa organização, assim, fiz até uma bola aqui, mas tem jeito, eu começo a falar, vou misturando, mas chegando a um ponto que, eu creio que ficará aprendido, né, pelo turismo. Bem, eu não sou turismólogo, né, eu sou aprendário de educação, de ciências sociais, mas me considero um professor provocador na questão da educação, nas áreas e nos lugares por onde passo. Sou daqueles que têm sede de realidade, têm sede de se ver no outro, né, me conheço conhecendo o outro. Então, passo esse intróido assim, para ficar, ainda que de maneira rápida aqui, mas um pouco conhecido com relação ao tema, né, que foi o convite, né, questão do turismo popular, social, o negócio da denominação. Eu gosto de dizer assim que as coisas não saem do nada, né, não aconteceu, não existiu, não existia. Ah, tem no turismo popular, quanta história, assim. Então, tem toda uma história que vem nas células, estão misturadas com o meu ser, com todos os que eu conheci, e mesmo antes, um livro importante, né, faço essa relação. Na provocação, e a mesa já fez isso muito bem, e que bom que a professora Margarida, que faz parte, já apresentou o projeto, né, nessa área do turismo, para o Conselho Nacional, ela fala ali de um lugar, sem aquela, né, os famosos aí, os conhecidos, que chegam a um lugar e parece que não passaram pela juventude, e danam a culpar os jovens, né, ninguém lê nada, ninguém faz nada, ninguém faz isso, ninguém se interessa, parece-me que ela apontou mais para uma crise no lugar de cima, né, no lugar das universidades, das faculdades, dos professores, dos teatros, mas, como provocação, o lugar é feito por todos nós, por pessoas, né, não é feito por pedras, nem cadeiras, nem balcão, nem esses aparatos, que parece que facilitam a comunicação, feito por pessoas, todos são parte nessa história, e se há uma crise na área do turismo, estou indo para esse caminho, mas depois eu vou lá no turismo popular, essa crise, todos nós somos partícipes dela, aí nesse sentido, aí sim os estudantes, nas suas representações, têm que provocar, provocar no sentido de querer saber, deixar claro, assim, o que queremos, que parece que é um momento assim, o que queremos em relação ao curso, eu acho que é lugar para todos, eu sou do campo da mediação, sabe, mas com pressão, é preciso eu definir o que quero, e aí vou defender e pressionar os lugares para o que quero, eu vejo um Brasil hoje confuso em termos de universidade, de faculdade, eu sempre pergunto assim, o que nossas universidades, não é do turismo não, eu colocaria qualquer faculdade, se levantarem e falarem, ah, mas esse curso aqui assim, não tem? eu estou capaz de dizer que tem muitas fragilidades, com relação ao Brasil, a história do Brasil, e ao Brasil de hoje, principalmente, esse recente, esse contemporâneo que estamos aí, crise, porque elas têm, pelo menos três situações complicadas, e tanto faz ser particular, também uma outra questão, as escolas particulares vendem diploma, penso que tem um equívoco aí, não existe particular faculdade, esse lugar aqui, assim como os meios de comunicação, uma outra discussão que se tem também, são concessões, concessão pública, então é espaço público, ele tem uma natureza privada para funcionar, que deve, não é isso, explicações, há uma agência reguladora, no caso do MEC, eu chamo tudo a agência reguladora, e ali montando as coordenadas, mas é uma concessão pública, então o problema, a crise está nessa aqui, que é pública, numa atividade particular, e nas próprias universidades públicas, que não são gratuitas também, a universidade pública tem um custo, de um custo significativo, e para também clarear um pouco, sobre o meu posicionamento, eu sou favorável à universalização na educação, eu sou pelo ensino público e gratuito na educação, os particulares, devia ser como no mundo, nós copiamos tudo, na área de vocês, no turismo, tem muitas coisas copiadas, mas tudo que aponta para o lucro imediato, útil e imediato, isso nós copiamos com muita rapidez, porque no mundo, vocês vão ver, 70% ou 80% dos estudantes, estão em espaços públicos de escola, a privatização se dá em torno de 25% a 30%, a nossa história em particular, ao contrário, 80% estão nas instituições privadas, um pouco menos de 80%, e um grupo lá no incidente, mas com relação ao ensino, aí todos somos participantes, se há a questão da venda ou não, como é colocado lá, aí todos os professores, principalmente as instituições se organizam, os que fiscalizam, que dão a concessão, que é a concessão, e os que ingressam lá. Na crise, eu preciso ficar claro, nosso modelo de faculdade é confuso, e aí o curso fica confuso, o curso, por exemplo, o nosso curso aqui, o instituísmo, que eu conheço, não dá para definir, uma hora são cursos de 3 anos, de 3 anos e meio, de 4 anos, pensam muito no quantitativo, e pouco no conteúdo, no que se quer, e profissional, e profissional para quê? Eu penso que a universidade, ela foi criada de forma elitista, bem de suorista, tem o famoso exemplo de Thomas Eccles, que vocês já passaram por ele, há algum momento da história, que defende que todos nascem iguais, que têm direitos iguais, e isso deve ser garantido na democracia, ele cria uma universidade na Virgínia, e na universidade que ele cria, tem lá as residências, uma coisa passada, professores, alunos, todos morando no espaço, e os alunos têm suas casas, e cada casa, cada quarto, tem um curão embaixo, e o curão, exatamente, porque cada aluno tem seu escravo, lá para acompanhá-lo, durante a universidade, quer dizer, é elitista sim a universidade, ainda é, basta ver o número de estudantes, na universidade brasileira, não chegamos a 30% do jovem, em idade, para ocupar esse espaço da universidade, nós estamos em uma refazagem grande, mas ela precisa, num estado democrático, num país democrático, num lugar em que nós, se eu perguntar a cada um, acho que todos são, é, é, seguidores, e pensam que a democracia, é o melhor caminho, quer dizer, se pensamos assim, é preciso romper, né, a universidade, a saúde, e outras áreas que temos, romper com esse elitismo, no qual ela foi criada, e engajar-se efetivamente, no social, né, na realidade, em que ela, em que ela existe, o produto da universidade, está no campo das ideias, nesse sentido, a, 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 a professora Margarida, que é a presidenta lá, estou aproveitando ali a fala do professor André, ou a citação que ele fez, né, ela tem razão, o produto das universidades, está no campo das ideias, as ideias é que vão mover o tal mercado de trabalho, uma universidade, em princípio, não pode estar atrelada, diretamente, e unicamente ao mercado de trabalho, essa formação onde eu preciso falar de manhã, o que vai ser aplicado à tarde, não, no campo das ideias, você tem uma produção, e essa produção tem que servir à sociedade, a sociedade não pode ser abstrata, tem que ser só um nós, né, tem que falar, a sociedade, a sociedade está sempre distante, né, é como o povo, o povo, não é muito comum, é, professores, intelectuais, políticos, não, porque o povo, o povo, o povo, o povo, eu não sou o próprio, né, somos todos, então o produto das ideias daqui tem que servir a essa sociedade que está aí, e aí eu pergunto, em que medida a nossa produção intelectual, a nossa produção de conhecimento, está a serviço dessa, da nossa sociedade, né, eu costumo dizer, o, 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 coisas que me inquietam, no campo, e aí chegando para a área do turismo, em todos os campos, é, me cansa, né, a produção, professora André, Marcelo, Rafael e Paula, é, do desperdício, né, nas universidades do Brasil, de ponta a ponta, né, hoje, por exemplo, vocês têm no curso de turismo a monografia, voltou a grade curricular, não é isso? E na comunicação já há alguns anos, e na engenharia, na medicina, então, e quantas monografias são produzidas apenas para dar a nota do, do, do final do curso, né, eu vou ter minha nota, vou ter, vou passar, vou seguir minha vida, e pode servir a isso também, mas não pode ser o valor máximo esse, nem depois ativado na biblioteca, eu sou isso, é isso que eu chamo de desperdício, e que posso estar errado, é colocado, né, mas são muitos em todas as nossas universidades, fica esse momento, né, de trazer o acúmulo do curso, dessa caminhada, seja qual for, mas tenha uma caminhada, eu não acredito que, que um estudante passe por uma faculdade, seja qual for a faculdade, aquele que queira, e que tenha vontade, de ser, definitivamente, a sua natureza, que a natureza do ser humano, não é buscar o núcleo imediato, não é olhar para o seu umbigo, não é querer as coisas só para ser, isso está mais do que provado, eu fico até brincando, mas basta ver um acidente, um fenômeno desse da natureza, e você vê o mundo todo partindo para uma, compartilhar, querer ajudar, querer ser solidário, ser solidário não tem nada a ver com esse mercado imediato que está aí, que é competitivo, competição é contrário de solidário, negócio não é compatível com compartilhar, com ser solidário, você cria mecanismos de fazer anulações, então a natureza do humano é essa, ser solidário, é compartilhar, então no momento desse acúmulo, por que não compartilhar, por que não produzir, por que daqui, do que o curso de um registro, nós não começamos a provocar isso, e tornamos isso mais importante, o valor máximo, de saber em que medida, nossa produção ajudará, o nosso espaço, o nosso território, o nosso município, políticas públicas, isso é fundamental, o mundo é feito de pressões e políticas públicas, eu só escuto falar assim, o econômico, o turismo, vai ser o terceiro, vai ocupar agora o terceiro, como é que se diz, na balança comercial, produto de exportação, na balança comercial, geração de riqueza, sempre na economia, na economia, então é preciso bater e ter pressão, de políticas públicas, e isso sai das universidades, são grupos que precisam estudantes, professores, o próprio projeto, para pressionar, para que essas políticas aconteçam, porque turismo, eu diria, sintetizamos, que já foi muito bem apresentado aqui, pode promover paz, o social, foi até benevolente, escrevi que eu, no discurso, quer dizer, atua um pouco, no social direito, que não atua nada, é uma íntima minoria, que veja isso, mas essa ação do turismo, ela está comprovada, está ligada à saúde, a saúde, efetivamente, tem um bem-estar social, e tem saúde, você quer melhor do que isso, você está cooperando com a saúde do outro, para o Estado, enquanto políticas públicas, repare, isso é ganho, isso é ganho, porque se, isso não tem pesquisa, que deviam fazer, eu tenho provocado o Rafael, nesse sentido, de que esse escritório, se torne um núcleo de pesquisa, efetivamente, para essas questões, mas, em vez,